A paz, a paz, a paz Em Mateus capítulo 11, verso 23 O evangelista registrou assim 11, verso 20, 25, então o óculos, né? 11 diz Dá para receber a luz? Naquela ocasião, Jesus disse Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra Por que se não deixes estas coisas dos sábios e cumpres E as revelagens aos pequenos? Sim, Pai, pois assim foi do Teu agrado Todas as coisas que foram entregues para o meu Pai Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho E aqueles a quem o Pai não quiser, a minha Pai Depois que Jesus disse Que Ele conhece a Deus E que todo o poder Deus transferiu o Pai E aí, Ele sai dessa frase Vem numa luta Todos os que estão Cansados e sobrecarregados E eu começando a lutar Eu quero que falo da minha senhora Começando por 2ª Pai 1ª e meia da noite Toca no telefone Número privado Não custou na frente Caiu a ligação E volto a assistir o Filho Toca no telefone Número privado Eu me soube aqui No outro lado da luta Eu não sei o que é o Filho Eu não sei o que é o Filho Sei que deve ser até na região sul Na Bahia Taísa É o único Na região sul Pastor O seu nome conhece Eu tenho 28 anos Sou batista desde os 8 Sou gerente da instituição financeira Sou líder da minha igreja Estou na igreja Desde a minha 10ª idade Tanto no meu amor Já fui um bisoreto da comissão financeira Eu sou batista Mas pastor Minha alma é cansada E eu estou cansado Eu fui para a internet Atrás Viajar o seu lugar E é cansado Eu fui fazer isso A partir Daquelas informações Que foram passadas Em que meu pastor Desse experimento Fazer o pergamento Quando foi o prazer Atua de público A igreja Que se visiteou Dos caminhos do Evangelho O pastor Que é herérico Mas deixa eu dizer O pastor Eu tenho 3 anos Eu tive Um contato A honra daquilo E eu não aguento mais Ficar acabado Eu estou pronto De enlouquecer Porque eu tenho medo De perder a igreja De perder os meus Empreendos De perder a minha família Me diga Alguma coisa Por favor Porque a minha alma Está cansada Não pastor Eu não sou Constituto Eu não vou Dizer O meu nome Porque eu sou Uma pessoa Extraída Da minha cidade Eu não sou Apenas Líder Da direita Eu sou Uma pessoa Respeitada Da minha cidade Eu sou Formador De alquilo Mas eu não aguento mais Viver esse silêncio Viver essa duplicidade De óleo Eu já te joguei Eu já fiz cará Eu já tomei herérico Eu já pensei em matar Eu vou pensar Isso demorou duas horas Quarta-feira Eu fui para o Rio Para as quatro Na aula De uma conversa Sobre evangélicos Conjuntura E direitos Miséria Pois ela Estou em uma disciplina Por um bem século Bem alto Há 40 anos atrás Região Novares E outros antropólogos Estavam lá Quando eu entro No avião E me dizem Vá aqui Me livra o meu celular Os homens Estão Pedindo oração E compartilhando Pedindo de oração Quando o jovem É uma igreja humanense Desconfio Que é uma igreja humanense E me adianta A minha presença Em você Esse jovem É cargo Do povo de convênios Crente E a sua esposa Em 25 anos E quando eu voava Em Maceió No Rio da Passa Ela pulou A porta Deve A depressão Mais quatro Deixou o bebê Deixou o seu jovem marido E fico imaginando Que os pais Dessa família O seu jovem A igreja Dessa jovem Porque é uma coisa É morrer de criança Uma coisa é morrer De uma tragédia A gente vira Ter herói Ganha nome de Sala Mas terá a vida Logo numa igreja Se depressão Não é de Deus É de diabo Imagina Se suicidar Chega Uma padarina Logo De uma E me conta O padrinho Dizendo Para duas mulheres Vocês vão cuidar Quando eu comecei E me envia Essa pressura Com o marido A outra Com o outro Perdoa Por causa disso Eu disse Não, meu amigo Me perdoe Eu não posso Ficar com ela Não diga nisso O senhor sabe Que é depressão Com o espalho Essa moça Estava bem No caso Ela não Perdoa Em mim Ela estava Com a gente Mas no mesmo Espaço No tempo Falando Falando Ela não conseguiu Saber Isso Já tem Tanto tempo E eu disse Eu vou Me mandando Uma mensagem Para que o jovem Preto Fiquei na necessidade Vem pra não Ficar Não vou No pdp Estruturir Não, não, não Não foi Não, nem lá Mas era A alegria Uma coisa Pobre Pobre do céu Amanhece A fé Eu sempre Dei o filho De pé Na boca De câncer Eu Dei o interesse Em mim Eu Dei o filho Chorando Com ela E morrendo Dentro de casa Recebo A mensagem Do palco Que eu Imagino Se ele Faleceu Quarta-feira Cinco da manhã Eu Estava Corrindo Eu Só fui Ter a mensagem À noite Ele Já deve Tercido Se É Voltado Quinta De Manitão E eu Venho Sobredando Fazer Três Visitas Visitar O Benjamin No público Que o Benjamin Estava sempre Deve ser visitado Visitar O filho De Rogério De Três Dias Internado Com Desuficiência Respiratória Eu Resolvi Passar Para o Brasso Uma Cida Crente Que o Crente Que o Primeiro Deve ter acontecido E quando Eu entro Na rua Estão Os Os Caros E quando Eu Paro O Que eu Veço O Carro A Deve ser E quando Eu Chego Com Zésar A Cida Me Olha Me Reconhece E Dá Um Grito Um Grito Um Grito Do Mas Todos O Fim O Que foi Que Eu Desar Deus Só Vamos Dar Para Provar Do São Que Fiz Hoje De Eu Chego Aqui Da Igreja A Igreja Cheia E Quando A Gente Pudessa Tentar Com A Uma Irmã Não Tá Joiadinha Tá Cabendo Desmai No Grito No Grito De Choro A Gostava Nos Entrando E Estava O Choro Baixinho Sabe Quando Você Não Consegue Suportar E Contra O Choro Baixinho E Já Passou Por Isso E Você Grita Grito Grito É Porque A Descê Eu Tenho Tec Eu Acho Com Câncer Na Terceira Rescindível Na Três anos Atrás Virou Amor Depois Deu Uma Recebida Dos Vossos E Teve Outra Recebida E Essa Semana Foi Pegada O Resultado De Mais Descântico E Ela Está Com Agora Ela Se Chega E A Estar Avançar Em Si E Essa Moça Vai Desmai A Menina Ela Socorreu E Depois Ela Se A Estudar Na Classe Ela Pense Como Eu Vou Falar Para Ela Como Eu Vou Dizer Eu Vou Morrer E Eu Diz Não Viga Não Viga Curta Passeio Veja Abrace Mas Não Viga Não Viga Essa Semana Mas Semana Passada Estava Semana Porque Seu Pai Que Já É De Todos Com Problema De Coração Grave E Ele Lembra Fazer Segundir Ou Não Fazer Segundir E Diz Para Ele Sempre Eu Quero Faço Não Mas Veja Você Está No Mesmo Filho Que Aquele Cara Ali O Ano Passado Foi Do Seu Que Morre De Carga Exatamente O que É Que Você Faz Seu Médio Diz Se Seu Pai Querer Fungir Também Existe Dois Dias Que Está Para Viver E Você Vê Seu Pai Sai Vendo Na Porta Faz A Ser O Que Quando Pós Se Viva E Pai 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 Rogério Chegou Ontem Para Revolução Nós Tivemos Revolução Abertura De Vogue A Uma E Vinte Da Quando Nós No Céu Virei Olha Depois Joguei Ura Diz Não Cheguei Seis Hora Para Hospital Rogério Passou Madrugada Toda Inglês Com Problema Legal Irmãos Irmãos A Minha Palavra Hoje É Para Você Que Está Nessa E Olha Que Eu Estou Falando Dos Inúmeros Casos Que Irmãos Irmãs Estão Procando Decor Uma Semana Dizendo Pastor Para Semana Meu casamento Acabou Ele Não Muda Ela Não Muda Pastor Não Nada Mais Pastor Olha Aí Vamos Conversar Antes de hoje Eu venho Dizendo o seguinte Não tem como Não cansar Com as boas Não tem como Ficar A Ligar A Ligar A Sofrer Satabeleza Corrupção Morto Gólio Violência Maldade Não tem como Essas coisas Não Afecarem Não tem como A gente Ficar Indiferente Não tem como Mas se você Na noite De hoje Vem aqui Dizer O Senhor Eu estou Cansando Vou Partir De Você Porque a palavra É para você Não existe Uma forma Não existe Um corredor Não existe Um remédio Não existe Uma oração Que vai Não Para você Pensar Eu Dizendo a certeza De que o Deus está Pensando Minha Amiga Todos Estão Pensados E eu Não sei se os Srs. Perceberam O primeiro Diogo Que vai acontecer Na vida Na vida Não tem câncer Que ele não está Passando A fome Que ele tem Nível de Pernouro Que ele tem Respeito Social Mas ele tem Que ele tem Que ele tem Descobrido Dentro do Armário Porque se ele Descobr sair A igreja Descobrido E ele é daquele Pinto De jovens Que amam A esse Deus Ele é daquele Pinto De jovens Chega aqui na minha sala Chorando Dizendo Partiu Mandaram Para o Espiritismo E mandaram Para o cantão Pé Mandaram Até ateu A minha igreja Me mandou Dizendo Aquilo Dado Para o céu E ele tem Que ele não Vem cá mais E saiu O meu medo Fantástico Do meu mundo Fantástico Do meu Quinta-feira Louvo Deus Um pastor Louvo padre Católico Da minha idade Três anos A mais Cinco E pra anos Pim Bárbara Do setão Para ele Não sei Quanto vocês Vem Levou Vinte e nove Facadas Não Teve a roupa Leia Não teve Briga Cultural Não foi Lá Procinho O povo Foi encontrado Muito Da casa Pastoral Com Vinte e nove Facadas Quem matou Esse padre A safadeza Deu Com a Hipocrisia Da sociedade Eu tô cansado Eu tô cansado De que a gente sofreu Como esse rapaz Do meu mundo Que não pode Se não Ele é Mas Você está A pressão Que os Cansados São Muitos O Digo Mito Hoje Manhã É uma Filha Que está Delibes Que se Contava No meio Da semana É um Casal Éter Que Pessoa Jovem Mulher Tia De sonhos No Lá A Contra Do Regional Aos 25 Anos Os Cansarços São Muito Bustos E O Conselho Que eu Te dou Na Doit De É Se Você Está Cansado Não Precisa De Cansado Peça Sua Feça A misericórdia As Lutas Estreduam O Nesse Os Temos Que a Gente Vive Principalmente Quem vive Bateando Marcos Véio Quem vive Preocupado Com os Outros Só Não Está Estrupeado Quem vive Preocupado Apenas Com o São Vivo Mas se Você É Do Tempo De Gente Que Não Consegue Ficar Em paz Vendo As Pessoas Sofrendo Isso Cansa E Se Estrela Esses Dias Esses Jovem Eu Com Uma Mensagem Com Um Menino Ainda Porque Um Amigo Do Quartel Veio Problemas Dentro De Casa Ele Escreveu Para O Pastor Ele Falava Que Está Pro Vida Um Menino Cansado Vida 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 Todos Estão Cansados De Sobrecarregar Deus A Liberar Mas a Grande Questão É que Quem são os braços De Deus Quem é o povo De Deus Quem é o povo De Deus Que vai abraçar De sentir seguro Quem é Para esse rapaz E não Os ouvidos De Deus Para Não Dizer Gente Eu sou Uma pessoa Mas eu sou Isso aqui Que vai ser Abraçado Amado E tratado Com dignidade E não Dicado Uma terapia Para ser curado De uma Maseba Que ele Não Reconhece Como Maseba Nós Vamos Para A 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 Você está cansado Cansado de não estar no casamento Cansado de tentar refazer sua vida Porque você sempre não consegue Cansado até de vencer uma fraqueza E cair no mesmo lugar Você tem que pensar bem assim? A pessoa sempre é No mesmo lugar Chegou a hora Que a gente canse E ao mesmo visto eu já cansei Levou tempo que eu fiz para mim Pelo menos caia Porque é cair no mesmo lugar Errar no mesmo lugar Você que vem com o objetivo Cansado Porque ele foi convidado para sair E só para o futuro E não vai dar para a nossa missão Porque normalmente Esse texto é usado para evangelizar Para ir para evangelizar Mas essa palavra está diferente Porque o fato da gente ser crente Não significa dizer Que tem um montão que eu aperto E aí todas as filhas do seu Todas as minhas preocupações Todas as minhas tensões Todos os meus veículos sonhos Aí eu fico longe Isso é consensual Isso é consensual E é o momento da língua da dívida E só quem sabe Como é que tem que ser levado Então se você está assim Se sentindo assim Você já falou qual circunstância Eu queria me convidá-lo Para o nosso pai de hoje E olha para o mundo E não para o mundo Talvez a pessoa tenha sido Para o mesmo Talvez esse rapaz Me diga Você vai dizer para ele O que eu não escuto É uma grande diferença É ser a vida Você é amado De Deus Você não é criação De Satanás E você é remunerado De doente Deus lhe fez assim E Deus o amado Mas como não é isso Isso é uma coisa Que o pai está grito De tempestade De acusação É óbvio Que mora nessa As tempestades De acusação É exatamente O que é o meu pai Que diz Aquele amigo Que rito de Deus Alguém Que gostaria de ver Você não fala A gente quer Parar as linhas Mas o Senhor A gente falou assim Pensado 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 em trabalho Pensado Em batalhar Com meu filho A educação Com meu filho Pensado 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 A justiça Que vem A justiça Prevalecer Pensado Não A gente vai Na rua Da sombra Daqui a pouco Vem a eleição E os políticos De alagoso Tem que copiar Com o nosso Onde ela Dói mais Com o livro Pensado Pensado Cansado Cansado De lutar Com aquele amigo Com aquela bíblia Cansado De sonhar Em sonhos Não se concretizar Estou cansado Mas o que fazer Para mim Sejam Gratos Nosso Víde a mim Todos Estão Pensados E sobrecarregados E eu Vos Alegre E quem Fala Isso É aquele Que antes Está sendo Esquisto Todo Poder E vai Só De ouvir Tua voz Sentir Tua voz Tua 갑자기 Só de Não Não Ser Onde Eu Folhe Que Os Teus Meus Sim Fala Tua Minha Dor Meus Sou Rei Pois Me Paz Flore deren Caz Eu Ser Amigo Amém. 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 Não precisa dizer que não Não precisa representar Que é super homem, que é super mulher Que está tudo bem, que está amostrada Aqueles e aquelas que estão cansados Que estão bem carregados Como a Sida Cansada de ser apontar seus filhos Como essa jovem da nossa igreja Cansada Porque gostaria de beber a cura da sua mãe E não tem tudo Como esse jovem Cansado Dizendo o que ele não é E não percebe o que ele é Esse jovem marido Que não só está cansado Mas está bilanciado Ó meu pai Que nós possamos Nos derramar com a presença Chorar com a presença Que nós possamos Dizer o quanto Há dúvidas, os fatos E temos os pecados Pesam sobre nós O salmista certa vez Descreveu Enquanto para a lei O meu pecado Pensava sobre mim Em nome de Jesus Traz alegre Traz alegre Mas em nome de Jesus Eu te peço que a igreja Do que ele Possa ser braço Pomba Corpo Mão Apoio A quem precisa Na noite de hoje De um abraço De um abraço De um abraço De um abraço O Espírito de Deus O Espírito de Deus Nos ajuda Em nossas fraquezas Quando aquele rapaz Me disse que estava Trato E cansado Eu disse Você está no ponto ideal De ser ajuntado Quando a gente Cansa A gente entrega os furtos Aí quem entra em jogo É o Espírito de Deus Sustenta-nos Renova-nos Só tu sabe O cansaço de cada um E de cada uma Traz refrigério Traz renovo Traz restauração Para a alma Para a alma Para a alma Que a graça A intenção As consolações Do Santo Espírito De Deus O amor O amor Tremendo Poderoso Conquestionado Incontável Concreto De Jesus De Nazaré Seja derramado Sobre nós E nos acompanhe Nesta noite Que durante Toda esta semana Por nome De Jesus Amém Um pedido Continuar E para mim Queria fazer um pedido Um pedido A todos Que travem Um pedido Não, não é a sopa Até que ele Que não gosta de sopa Se você quiser Tomar sopa Com a gente Agora Tem sopa Quentinha Se você quiser Ir para a rua Pegar sopa Amém Mas o pedido Não é isso O abraço O abraço De Deus Que Deus tenha Ao meu Eu queria que você Abençoasse Quem está O seu lado Então tem um abraço De Deus Em nome Que o Senhor Que o Senhor Rebora Se as pessoas Graças a Deus Da saudade Mas orgulhoso Da gente Que o Senhor Amém. 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 Amém.